Um bebê de olhos azuis ensaia os primeiros passos titubiante. Caminha sobre o tapete da sala. É assim que você aprende a caminhar. No chão, pegadas de sapatos. Um, dois, um, dois. Um menino com mochila nas costas corre no meio da floresta. Mesmo quando a vida começa bem. Já adolescente está sob um trampolim. Tem um passo de cada vez. No chão, pegadas molhadas. E atravessa uma rua movimentada. Seguindo quem chegou longe. Anda por um corredor na faculdade. Entra em uma quadra. Joga tênis. Aos poucos o mundo se abre. Em um bar com luminárias japonesas. Caminha até uma mesa. À beira mar, anda pela areia branca. Até que um dia você escolhe o caminho. Vira-se para trás. Imagens de fases da vida dele e pegadas. E se dá conta de que seguir os próprios passos não significa caminhar sozinho. Vai em direção ao mar. Passa entre rochedos. Bradesco Private Bank. No céu rosado, um bando de aves voa.